Meu e teu. Estão lá. Desde que culpas o mundo por não querer ver Sentes um peso na alma a torturar As pedras da calçada São pontos de um passar Que te conta, que te mostra Aquilo que te tens a amar Tens estado sem saber o que dizer O que pensar Como explorar este mundo em clausurar Descobris que não queres ser Um desses que não quer crer Mais um ser alucinado Humanamente rotulado Mentalmente alfagiado Gritos de negação De mentes alternativas Que ninguém pode aceitar As pedras da calçada São pontos de um passar Que te conta, que te mostra Aquilo que te tens a amar Tens estado sem saber O que dizer O que pensar Como explorar este mundo em clausurar 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 Podes ser gente normal Seguir o rumo natural Mas é banal Mas é banal Sentes que não queres ser Mas está no teu futuro Foges desse futuro Foges desse teu ser Esse futuro Que é afinal É um passado É um passado Sabes que não queres crer Mas não queres crer Mas és um Deus Não queres crer Não queres crer Não queres crer